Eu odeio quando o time tá jogando com um a menos, os caras querem desistir de jogar o jogo. Deio, eu não sei se vocês odeiam também. Não sei se vocês... Vocês devem ser igual esses caras, né? Ficar querendo dar FF. Mano, tá com um a menos, continua jogando, velho. Aí que é da hora jogar com um a menos. Você aprende a jogar o jogo na dificuldade, velho. Não, cara, eu tô com 32 anos, mano. Eu jogo melhor que esses adolescentes do caralho aqui, velho. Control the past now, control the future. Estrelas além do tempo? Acho que era isso daí mesmo, velho. Acho que era isso daí. Tem um outro que é muito legal com a mesma atriz dessa série aí. É que eu gosto de assistir... Ô, chat, eu gosto de assistir filme baseado em fatos reais, mano. Eu gosto de assistir filme baseado em fatos reais, mano. Não sei vocês, velho. Pra mim, filme baseado em fatos reais é f***, mano. Rodinho por ter gostado do Game Residente, o que você achou dos filmes? Não assisti o filme. Eu acho que eu nem vou assistir esse avatar aí, porque se eu assistir, eu não vou gostar, velho. Eu gosto de filme de guerra, tá ligado? Eu gosto de filme baseado em fatos reais. Eu gosto desse tipo de filme, mano. Eu não curto muito filme de desenho, tá ligado? Já, já assisti. Já bateu muita punheta pra ela. Eu poderia ter apertado um Szinho ali, pra poder não bater, tá ligado? E aí eu roubava aqui. Em quais situações eu uso a ult do Chaco sem ser pra fazer o objetivo? Pra pular parede, por exemplo. De irmão comendo a meia e a irmã nisso é o safado. Então quer dizer que você curte um amador nisso é o safado. Gosto de vídeo de tigreza VIP? Não. Gosto de filme baseado em fatos reais, velho. Filme de guerra. Gosto muito. Gosto muito. Gosto muito. Então, Rodela, o que você vai fazer então? Eu vou brincar por aqui. Vou ficar aqui pegando XP, ó, na diagonal aqui, ó. Aqui eu pego o XP do mid, ó. Vou dar um B rápido. Vou pra isso. Vou lá pro bot agora. Meu Deus, ela errou a bolha, velho. Ela errou a bolha, moleque. Ela errou a bolha, moleque. Angel Lima, Elisa Santos, Soraya Carioca, Tigreza VIP, Dreadote, Lendas do LOL. Aqui, ó, eu posso fazer a jungle voltando. Na rapidez agora eu faço, ó. Me explica esses novos itens da jungle. Mano, o vermelho é um golpear normal. Vai dar dano. O azul vai dar... Quando você estacar ele no máximo, ele vai dar move speed. Quando você entrar dentro da moita. E o verde, um pouquinho de escudinho. Basicamente isso, mano. A Vayne morreu. Dificilmente eu vou conseguir fazer esse dragão agora. Porque ela morreu. Dificilmente. Eu ia dar B, eu ia deixar o... Eu não ia fazer o Red, tá ligado? Mas eu acho que eu vou guivar. Vou guivar o dragão. E vou fazer o Arauto de novo, mano. Olha, ele tá lá no bot, tá vendo, ó. Vou de segundo Arauto, velho. Não tem o que fazer. É muito arriscada essa calda, tá ligado? Quase de um dragão. Olha lá. Morreu, tá vendo? O cara é um bot. Gol de platina. Os caras não tem visão de jogo ainda, mano. Gol de platina é muito ruim de visão de jogo, velho. Ah lá, eles tão pedindo assistência, mas eu não vou, velho. Porque eu não vou lutar com a menos, velho. Meu dragão, e você morreu. E aí? Vou lá fazer história. Ah lá, ele tá me sinalizando. Ele não sabe nem o que ele tá falando. Ele morreu e tá arrumando um culpado pra eu fazer dragão. Isso aí é gol de platina. Challenger na flex. Solo duo eu nunca joguei pra ser challenger. Eu sou mestre na solo duo desde 2017. Eles tão no bot, no top, trollaram. Se bobear, eu levo tudo aqui. Visão de jogo, ó. Um Arauto bem soltado aqui, ó. O que eu vou fazer agora? O que você vai fazer, Rodil? Eu vou... Vou sinalizar barão aos 20 minutos, porque a Vene é boa pra fazer barão, velho. Vene. Vente mim. Comigo. Barão. Ó, eles vão querer... Acha que a gente vai... Eles vão querer fazer o terceiro buff. Eu não vou fazer o terceiro buff. Eu quero fazer o barão. Não tem ward, porque é gol de platina. Os caras não wardam ainda. Aí, ó. Ah lá, e o que eles tão fazendo? Tão lá, ó. Barãozinho pra nós, velho. Agora eu vou tentar garantir todos os próximos dragões, porque a gente vai ter a vantagem do gold do barão. Você tem barão e tá fazendo aram mid. Joga quieto na moral. Dá B. GPC e capa de agilidade. O meu chão é muito burro, velho. É muito burro. Porque na hora que a gente tinha barão, era pra esse boss desse set puxar um aside com o barão. Esse imbecil... Ele ficou querendo fazer aram mid e querer dar bait, velho. Isso é muito triste, velho. É muito triste, velho. Esse moleque é uma tristeza jogando, velho. Olha o item dele. Ele fez um item que tem que destacar. Ele não destacou nada em 25 minutos. Nossa, senhora. Que isso? O cara usou o flash, me deu a linguada, velho. É, aí deu, hein, chat. Ah, caralho, mano. A Kaysa aqui me matou ainda. Nossa, ela deve tá fortuna agora. Mano, olha esse cara sozinho, velho. Rodil soube que você foi chamado para a forofa da GK e recusou o convite e ainda disse que ia fazer a farofa do Rodil. A Kaysa aqui me matou. Tchau. Esse time aqui é o vomitaram no trem, velho, do Garotos Pudres, velho. Tá vendo essa música já? Olha esse moleque errando as magias. Bom, acai se eu explodo ela, vamos lá. Não dá, acorda. Sai, satanás! Se eu não me atacar, isso era GG, velho. Era que tem dano aqui pra caralho. Como que o sétimo ouro 10x do mesmo jeito e não aprende, velho? Mano, o filho vai roubar isso aqui. Vai, 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 vai. Deus, ela deu volta na box, ela deu volta na box, como assim, velho? Gente, gente, vocês tem DG e não puxa a mid? Desgraça, véi. Que isso? Qual essa linguada que pegou em mim, velho? Dá, GG, dá, GG, dá, GG, caralho. Vai, 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 quebra essa porra. Mano, se eu não falo pra esses caras que a gente tem dragão e guia pra lutar, eles vão ficar puxando o side. Na hora que tem que lutar, na hora que pega o barão, eles querem lutar. Na hora que pega o dragão, eles querem puxar o side igual o barão. Vocês tão vendo isso, velho? Out in the world You can never stop